Música Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu venho trazer pra vocês um tutorial babado A maquiagem de hoje é pra você arrasar em fotografia, em vídeos e principalmente nas selfies Toda essa maquiagem, não deixa de continuar assistindo esse vídeo E não deixa de dar o seu joinha logo agora pra mim saber que você gostou do vídeo E trazer muito mais vídeos de dicas aqui pra vocês E se você é nova e tá chegando por aqui, não deixa de se inscrever Vamos lá conferir esse tutorial que está muito legal Então meus lindonos, vamos começar o passo a passo de uma pele, de uma maquiagem toda perfeita Pra você arrasar nas suas fotos, em vídeos e também nas famosas selfies, né? Vou ensinar um passo a passo de uma pele que valorize o seu rosto, seu visual pra fotos E também os olhos, tá? Uma maquiagem bem completa Eu vou fazer o vídeo bem rapidinho pra poder não ficar cansativo, tá? Vamos começar com a aplicação do primer O primer não pode faltar nessa preparação de pele Principalmente pra quem tem os pólos dilatados, tá? Porque fica bem mais bonito quando a pele tá assim, mais matificada E tá com os pólos mais fechadinhos Vai ficar mais bonito ainda nas fotos Então hoje eu vou usar esse daqui que é da Maybelline Ele é importado, tá gente? Ele não vende aqui no Brasil, porém ele é muito baratinho Na época que eu comprei ele faz bastante tempo Já eu já paguei, eu acho que, média de vinte e poucos, trinta reais Então assim, vale muito a pena Mas aqui no mercado nacional tem vários, como vocês já sabem Tem o da Colos, que eu amo Mas hoje eu resolvi usar esse daqui pra variar um pouquinho, tá? Vai passar pra base, gente Pra fazer uma maquiagem que a pele seja mais valorizada Eu conselho que vocês usem uma base que seja de média a alta, tá? Porque normalmente em fotografias, em vídeo A câmera, ela tira 30% da nossa maquiagem Então assim, se você tiver com a pele de BB Cream De protetor solar com cor Ou uma maquiagem com uma base bem leve Isso vai ser tirado ainda mais nas fotos Então não vai valorizar tanto Porque vai acabar mostrando imperfeições, manchinhas Caso seja o caso que você não queira que mostre, tá? Então hoje eu vou usar essa base aqui Que é uma queridinha Essa daqui vocês encontram em lojinhas de maquiagem Perfumarias Que é a Super Stay da Maybelline, tá? Pra quem quiser saber, a minha cor é a Classic Beige Médio Eu vou vir com batidinhas com a base Eu acho que o acabamento com a esponjinha ficou muito bonito Mas você vai usar o pincel ou a mão mesmo Que você tiver mais facilidade aí, tá? Então gente, ó Eu já fiz a aplicação da base Ficou uma cobertura bem bacana Nem tão alta, nem tão leve Agora eu vou passar pro corretivo Como eu tô com um pouquinho de olheira hoje O que eu vou fazer? Eu vou vir com o corretivo amarelo Esse daqui que eu vou usar é dessa paletinha da Colos Que já tem resenha aqui dela no canal Mostrando a aplicação De como você disfarçar manchinhas, olheiras e espinhas Eu vou deixar aqui pra quem quiser conferir, tá? Tá um vídeo bem completinho Então o que eu vou fazer, gente? Vou colocar ela aqui pra ficar mais fácil Vou pegar com um pincelzinho língua de gato Vai ser bem pouquinho mesmo, tá? Porque se eu quisesse uma cobertura maior Eu deveria ter aplicado esse corretivo antes da base Então eu vou aplicar ele aqui, ó Somente aqui nesse cantinho Que é onde tá um pouquinho mais escuro Eu não vou fazer aquele V que a gente costuma fazer com corretivo normal Vai ser só aqui Se eu tivesse aplicado antes da base E a olheira tivesse bem profunda Eu teria descido um pouquinho mais, tá? E pra poder dar esse acabamento Pra não deixar essa cor amareladinha Eu vou vir com esse corretivo aqui, tá, gente? Que é da Natura Aquarela Que vocês já conhecem Que ele é muito queridinho Essa cor aqui, gente É a Beige Claro 01, tá? E eu vou aplicar ele aqui por cima Fazendo esse triângulo E eu vou espalhar com a esponjinha também Bem fácil Só com batidinhas mesmo Ó, e eu venho dando batidinhas com o outro lado da esponjinha Que eu tinha espalhado a base Pra poder esfumar E não deixar esse corretivo também muito forte, tá? A gente vai selar tudo isso, né? Então eu vou usar o meu pó na cor 03 da Volt Deixa eu colocar aqui Porque como eu tô sem o espelho Tá um pouco difícil E eu vou pegar com um pincel bem fofão E vou espalhar ele com um pincel mesmo, tá? A gente vai vir com o contorno, gente O contorno é algo que não pode faltar Que ressalta muito em fotos E faz muita diferença, tá? Porque quando a gente aplica base, corretivo Esse tanto de produto A gente acaba perdendo o nosso contorno natural do rosto Então é legal você vir com um pó mais escuro Uns dois tons mais escuros que o seu tom de pele Pra poder devolver esse contorno Eu vou usar esse pó aqui Que é a cor 06 da Volt, tá, gente? Pode ser um pó mais escuro Um bronzer Então eu rasguei um bronzer Ou o pó que vocês tiverem aí, tá, gente? Sem necessidade de ser os mesmos produtos Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar inicialmente Um pincel mais fofão Um pincel de blush normal Porque eu não quero o contorno tão marcadinho Porque é pra foto Eu quero um efeito mais natural Então eu vou aplicar ele nessa região Que você sentiu o seu ossinho Você vem com esse pincel mais fofinho E dar uma esfumadinha Como se você estivesse aplicando o blush Mas você não vai chegar até aqui nessa parte aqui, tá? Mais na região aqui da orelha, tá? Ó, assim Bem simples mesmo Sem deixar marcado, tá, gente? Aplique de pouco em pouco o produto Pra não poder ficar nenhuma chinelada Nenhum excesso Nada muito artificial A gente só quer dar aquela afinadinha no rosto Aquela marcação bonita E aplicar aqui no queixo também, tá? No contorno do maxilar Pra poder dar uma definidinha Aqui ao redor da testa Tem que ser bem rente ao cabelo, tá, gente? Senão cria uma divisão Entre a testa e o cabelo E não é legal Ó, tudo muito bem esfumado E agora eu venho com um pincelzinho De esfumar olhos mesmo E eu vou pegar o mesmo pó E vou dar uma afinadinha no nariz, tá, gente? Esfumando, esfumando Bom Agora eu vou aplicar um blush, gente O blush é algo muito opcional Você vai aplicar de acordo com o seu gosto mesmo, tá? Eu, particularmente, acho que em fotos O blush mais... Um rosa mais queimadinho Um pêssego Ou um bronze Fica maravilhoso Principalmente o tom em bronze Eu, pelo menos, prefiro Então, hoje eu vou aplicar esse duvo de soleil aqui, tá? Que é o meu queridinho de muito, muito, muito tempo Porque ele dá uma leve bronzeada Ele tem micro partículas de brilho Então deixa um efeito muito bonito na pele E eu vou aplicar ele com o pincelzinho de blush mesmo E aí eu vou aplicar nessa região do blush Da bochecha aqui, ó Esfuma Agora do outro lado Bom, eu deveria aplicar o iluminador agora Mas eu vou fazer a correção das sobrancelhas Já fiz a correção das minhas sobrancelhas, tá? Eu gosto mais marcado assim Mas você vai fazer de acordo com o seu gosto, tá, gente? Agora eu vou aplicar o iluminador Que não pode faltar, gente Contorno, iluminador Se você não tiver já uma sobrancelha bem marcadinha Que você faça a correção Porque isso faz muita diferença em fotos, tá? Muita diferença mesmo E eu vou aplicar esse iluminador Que é a cor 02 da Dylos Deixa eu abrir aqui E eu gosto de aplicar com esse pincelzinho, tá, gente? Vassourinha Porque ele deixa o acabamento mais bonito Então você vai aplicar nesse ossinho Acima do blush Sempre esfumando pra baixo, tá, ó O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pincelzinho Um pouquinho desse iluminador E eu vou aplicar, gente, as sobrancelhas aqui, ó Só no topinho Assim Só isso Bom, agora eu vou precisar de um pincel bem fofão Pra gente começar a fazer o esfumado A maquiagem dos olhos é bem leve, bem simples O que vai dar um destaque mesmo Vai ser o batom e os cílios postiços, tá? Eu vou começar a fazer o esfumado Com uma sombra marrom opaca Que é a Marrone Da Quem Disse Berenice, tá, gente? Que é esse tom aqui de marrom mais clarinho Mas você aplica qualquer marrom que você tem aí na sua casa, tá? Ó E eu venho começar o esfumado Deixa eu dar o zoom que eu acho que fica mais fácil pra vocês Ó Eu vou começar o esfumado De fora pra dentro De movimentos de vai e vem Ó De fora pra dentro E depois eu venho esfumando em movimentos circulares, tá? Sem mistério De fora pra dentro Vai e vem E movimentos circulares Pronto Bom, gente O que eu vou fazer agora É pegar um outro pincelzinho de esfumar Porém esse daqui é menorzinho, tá? Não é tão fofão E eu vou pegar uma sombra marrom Um pouquinho cintilante Essa sombra minha é da Sephora Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Ai, gente Ela tá despedaçando Ó Tá vendo? É um cobre, gente É uma cor bem bonita Mas você vai usar qualquer sombra que você queira Se você quiser usar uma sombra opaca Você vai usar Eu preferi essa sombra mais com os brilhinhos Porque deixa um efeito bonito na foto Não é nada muito extravagante Mas também deixa um brilhinho assim bem discreto Sabe? E bonito Olha só Que lindo, gente Ela é um marrom Com os brilhinhos acobreados e dourados Então ela dá uma leve cintilância pro pálpebra móvel Além de dar uma corzinha, né? Fica bem bonito Então eu vou aplicar na pálpebra móvel E vou esfumar as bordinhas Pra mesclar com aquele marrom Que a gente aplicou anteriormente Assim Olha só, gente A cor O toque que já deu pra nossa pálpebra Agora eu vou fazer o delineado E eu vou usar essa caneta delineadora aqui da Colos Também tem vídeo completinho Somente sobre delineado Caso você tenha alguma dificuldade Dúvida de como fazer Vai estar aqui no canal, tá? Gente, é só dar uma olhadinha O delineado Eu vou começar com ele mais fininho No cantinho interno E vou puxando Engrossando pro meio Mas não vai ser um delineado mega grosso, tá, gente? Os postiços já estão aplicados Agora a gente vai finalizar os olhos Eu preferi deixar o destaque dos olhos Pros cílios superiores Com os cílios postiços E não aplicar lápis de olho Numa linha d'água Mas se você preferir Você pode aplicar Eu vou usar aquela sombra Que é a Marrone Da Quente Siberenice Com um pincelzinho de esfumar E vou esfumar ela Rente aos cílios inferiores Só pra dar um acabamento E dar uma marcadinha no olhar Assim, bem de leve A gente vai passar pro ator principal da maquiagem Que vai dar aquele tchan Que é o batom Na minha opinião Pra uma selva bonita Qualquer cor de batom Vai ficar bonito Mas, particularmente Eu acho que batons fortes Como roxo, vermelho Um rosa bem vibrante E cores escuras Que está super em alta agora Eu acho que dá um destaque a mais na maquiagem Deixa a foto mais É... mais Despojada, sabe? Aquelas fotos no estilo Tumblr Que está super em alta As fotos baseadas nas gringas Super inspiradas Eu estou amando me inspirar Na maquiagem das gringas Eu acho que vocês têm percebido Então, gente Hoje eu decidi usar Esse batom Que é o Caterine de Médici Que é da Liz Branquela Pra ter blogs Que é um batom Um marrom Um estilo Kylie Jenner E eu vou aplicar ele Mas, primeiramente Eu vou passar um lápis Pra contorno nos lápis Esse lápis é da Colos E ele é na cor Caputino Porque eu acho que ele se aproximou Bem ao tom do batom E pronto, pessoal A maquiagem já está finalizada Eu amei esse batom Gente, olha que batom mais poderoso Mas é claro que vocês podem aplicar qualquer cor de batom Se você não é tão ousada Não gosta de aplicar um batom tão escuro Essa maquiagem está super neutra Você pode aplicar um rosa Um roxo, um vermelho, um nude A cor que você preferir Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado dessas dicas Espero de coração que vocês tenham gostado e aproveitado Não deixe de dar o seu joinha De se inscrever aqui no canal Se você é nova por aqui Eu vou deixar mais fotos E a listagem de tudo que eu citei aqui no vídeo Lá no blog O link está aqui no bloco de chamações Um super beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo